Tem dois soldados aqui brigando muito por causa de política, hein? Vamos gravar, vamos gravar. Dois soldados brigando por causa de política. Um é Lula, o outro é Bolsonaro. Eu acho que o óleo vai chegar a 80 reais do óleo. Estão falando preço do óleo. E aí? Está barato. Está barato e o povo está duro. Eu só quero ver a opinião. Esse aqui é Lula. Aqui é Bolsonaro. Abaixou, está ruim. Então se eu mentasse, estava bom. Estão brigando, pessoal. Eu ia para São Paulo, que é onde eu gastava. Um caminhão? Eu sou amigo dos dois. Os dois estão brigando. Estão brigando, estão brigando. Começaram batendo papo de boa. Olha lá, ó. Começaram batendo papo de boa. Aí já estão brigando. Eu nem ligo, eu faço amizade com os dois. Olha lá, tampinha. Um é Lula, o outro é Bolsonaro. Estão os dois brigando lá, ó. Eu sou amigo dos dois. Nossa, briga por causa de política? Nunca vai. Olha aí. Qualquer um, meu irmão, tu vai ter que trabalhar. A verdade é essa. Deixa a gente brigar para lá com a CETRP. Quem planta, colhe o Maduro. É. Quem planta, colhe o Maduro. Quem planta, colhe o Maduro. Olha o outro aí, falando bobagem, ó. Deixa a gente brigar lá. 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 Deixa a gente brigar lá.